Bem gente, no quadro dicas de hoje a gente apresenta mais um maravilhoso restaurante em Terezinha. A gente traz pra vocês essas dicas de o que fazer, pra onde ir, o que comer e o que beber. E apresentamos hoje o restaurante Dom Luiz, que fica na Homero Castelo Branco, na Zona Leste de Terezinha. Como convidados temos o casal Raquel Castelo Branco e Marcelo Portela. Para onde ir, o que beber, o que comer, a partir desse momento no ar com vocês o quadro dicas. E apresentamos o restaurante Dom Luiz, que fica na Homero Castelo Branco, número 2020. Um ambiente chique, aconchegante, mas com preço muito acessível. Detalhe, capacidade para 150 pessoas, com música ao vivo às terças-feiras e aberto de segunda a domingo. Destaque-se no domingo somente para almoço. No Dom Luiz são dois ambientes. Temos a área com ar climatizado, ar refrigerado, claro. E detalhe, essa área externa, onde tem a ventilação mais disputada da cidade. Isso aqui, bomba geral durante a semana, durante o fim de semana. Bons serviços, atendimento excelente, cardápio especial, como a gente já disse. E vem conhecer com a gente. Dicel Júnior, gerente do Dom Luiz, e vai falar um pouco para a gente, explicar também, apresentar o novo cardápio da casa e falar dos serviços. E aqui são várias opções, né? Várias opções. A casa hoje conta com um conceito diferenciado. Trouxemos para isso uma modificação até no atendimento. Trouxemos um atendimento moderno, sofisticado, com pratos vindo de alta gastronomia puxado para o regional. Sendo que hoje nossos pratos são pratos que servem duas pessoas. Então, peixes, frutos do mar, carnes, massas. Peixes, frutos do mar, carnes, algumas entradas. Eu tenho hoje o filé de pescada servido com arroz oriental. Esse prato é um dos cargos-chefes da casa. É uma das melhores pedidas, né? As melhores pedidas. Se o cliente automaticamente quiser esse prato individual, sim, ele vai degustar o prato individual. Se vier um casal, quiserem o prato, esse prato vai ser servido para dois, pode ser servido. Ou então, vem eu e minha esposa, eu quero degustar um prato e minha esposa é outro. Sim, o cardápio também serve-se individualmente, sendo que o preço é bem em conta. E como é que é a atenção especial dos carros, os funcionários vão preparados, né? Sim, o atendimento, a gente trouxemos um atendimento diferenciado para a Teresina, que a gente percebeu que o Dom Luiz estava necessitando. Sendo que com o trabalho vindo de São Paulo, que eu trabalhei há 12 anos lá, trouxemos uma parte de atendimento sofisticado e moderno. Uma parte que o cliente se sinta bem, que não se sinta incomodado, mas que sempre esteja sendo bem atendido em toda a parte do serviço, tanto no atendimento, na recepção, como na conta e no cafezinho. Então ele vai chegar aqui feliz, vai sair mais feliz ainda. Para beber, eu escolhi isso aqui, um drink especial, um coquetel de frutas, mas são várias as opções, né? São várias as opções. Nós temos aqui dos tradicionais da Margarita até o Cosmopolitan, coquetel de frutas sem álcool, que esse que você está tomando, né? Que delícia. E tem também o Clube do Isque. Temos o Clube do Isque, temos uma carta muito ampla de vinhos da Mistral, servindo do argentino, do espanhol, do português, do italiano, de tudo. Eu até sugeri aos senhores, ao vir aqui, procurarem um vinho chileno, chamado Alma Negra, um vinho misterioso, um vinho de maciez e corte, que ninguém descobriu ainda, só o... Você é apreciador também, gosta de shopping também, né? Porque tem o Clube do Shopping. Sim, temos o Clube do Shopping. Nosso shopping hoje é servido, creio eu, que o shopping mais gelado de Teresina, porque nossas canecas são todas em um ambiente refrigerado, sendo servida automaticamente nelas. Ok, obrigado, Júnior. Agora vamos degustar. Temos um casal de convidados que você vai descobrir a partir de agora. Quadro Dicas do Dom Luiz, na Homero Cachelo Branco. Como você viu, muitas opções interessantes. Eu, por exemplo, comi uma picanha deliciosa, carne tipo exportação, cortes especiais, né, Marcelo? E eles dois, agora sim, os convidados da gente hoje, a Raquel, que é televisiva, continua sendo jornalista, trabalhando hoje com cultura, lançamentos de livros, na editora do Senado. E o Marcelo, delegado também em Brasília, delegado civil, e famoso, viu, com algumas aparições. E hoje é um momento light em família, né, Marcelo? Pois é, estamos aqui em Teresina mais uma vez, e desfrutando dessas novas casas que estão sendo abertas aqui em Teresina. E nós ficamos surpresos toda vez que vimos com... Com as opções. Com as novas opções que surgem diariamente aqui em Teresina. Então, cada dia é uma surpresa nova. Você comeu um peixe especial com a Raquel? Isso. Hoje experimentamos uma pescada amarela ao molho de alcaparras aqui, estava muito gostosa. Estamos aqui degustando um vinho na sua companhia, né? Pois é, e você, Raquel, saboreou mesmo, degustou? Gostou da casa? Gostei muito da casa, adorei o seu convite. Sempre é muito bom estar aqui. E eu também fico surpresa com essas opções que tem em Teresina. Toda vez que a gente vê tanta novidade, sempre fica melhor, né, Riva? E o trabalho lá, né? É uma editora do Senado, não é isso? É, eu faço as feiras do livro, que são as publicações da gráfica do Senado Federal. E tem um lado muito interessante, que são as doações em braile. O braile, ele é muito caro se fazer um livro em braile. E a gente tem umas publicações, toda vez tem uma doação para as associações dos servos. Agora em junho vai ter aqui a Feira do Livro e eu vou vir, lógico, né? O motivo a mais para vir, porque é minha terra. O meu marido, Marcelo, sempre me fala assim, Raquel, vamos viajar para tal lugar, para tal lugar. Eu falei, não, eu quero ir para a Teresina. Ele, desse jeito, foi difícil. Todas as festas, você quer ir para a Teresina? E aí estende até o litoral, né? A praia, né? Isso, eu falo assim, não, mas que tal a gente viajar para fora? Vamos conhecer a Europa, Nova York? Não, quero ir para a Teresina, eu prefiro ir para a Teresina. Então a gente acaba sem foco. Com saudade dos pais. Ok, então agora a gente fez uma pedida, mais do que especial também, escolhemos uma sobremesa e vamos ver se a gente surpreende a Raquel e o Marcelo. Petit Gatot, uma sobremesa que é muito disputada em Teresina e Brasília também, Raquel? Brasília também, é uma das mais pedidas. E você, aprovou? Aprova disso, um Petit Gatot, sorvete maravilhoso, muito bom. Marcelo, aprovou também a sobremesa do Dom Luiz? Aprovei. Todos provaram, né, que ele dividiu, né? Estou saindo da linha, né, nesse chancar aí, mas amanhã a gente desconta na academia. Ok, então o quadro dicas apresentou para vocês hoje, para onde ir, o que comer e o que beber. Vocês conheceram o restaurante Dom Luiz, na Zona Leste de Teresina. Obrigado. 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 Obrigado.